Eu vejo isso todo dia, D.J. Homens pelados? Caralho, você vê homens pelados todo dia, Doctor? Por que você não vê? E a pingola? Você vê corrida de homens pelados todo dia? Ah, Caio! Foda-se também! Não fez o caralho! Sai, Eric! Porra! Que história é essa que você tá em primeiro aí? Tô gostando de tão. Ah, por enquanto, né, Doctor? Os caras batem em mim, a culpa é minha. Agora vai botar um zíper na boca e... Cheirando no meu cu aqui, não tem esse carro pessoalizado. Ai, cara, quem tá aqui? Não, é um absurdo. Não, o seu é personalizado, Caio. Não é, não. Claro que é. Não é, não. Mano, esse bagulho... Ah, é a corrida do Bob Marley, filha, não. Eu nunca comprei esse carro na minha vida, eu já assumo esse bió. Eita, eita, quem tá... Ih, caralho! É a corrida do Marley, hein? Ei, caralho! Eu achei o E do meu teclado, cara. Irineu! Irineu! Ah, não, cara! Fui pra casa do caralho, merda! Caralho! Ah, caralho! 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 Marley Drugs, hein? Marley Drugs. Ah, cara, o Brionco não tá subindo na rampa, cara! Ai, eu explod... Aí, essas malas aqui deveriam ser... Sai, sai, sai! Não, não, não. Vai, Caio, porra! É que tá uma parada aí, cara! Eu saí, eu saí. Ô, Doctor, espera um pouquinho aí, Doctor. Beleza, beleza. Nossa, tem que fazer uma porra de um looping agora, cara. Tô esperando aqui, ó. Caralho, são quatro bolsas, mané. Pega só, Irineu. Irineu. É que você tá andando, né? Parece que eu tô também. Isso aqui é level design, hein? Aqui é putaria, hein? Aqui é putaria. Ó o título. Ó o título. Aqui é putaria, Caio. Ó, gostei. Quatro bolsas. Vou falar nisso, Caio, não. O Doctor, você viu? Sai, 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 sai. Vaz se fuder, vaz se fuder. Vambora. Ah lá, me fudeu, ó lá. Aqui não vai passar ninguém. Tá, sai. Eu já passei. Não preciso de você aqui, não. Caralho, eu não passo na piruleta. Ninguém mandou pegar o cara errado. Piruleta. Pô, piruleta. Ah, passei. Foda-se. O que você ia falar? É um arrombado, isso que tava de ano. Você viu que o novo DLC vai sair na terça? Não, de GTA ou... GTA. GTA. E aí vai ter uma nova pista. Você viu lá como é que é a nova pista? Eu não vi. Vou te mandar o link depois pra tu ver. É diferenciado. O bagulho é azul, preto, psicodélico. Vão tirar os furos do... Vão fazer tubo sem furo, tá ligado. É, aquilo ali... É, aparece um tubo sem furo agora. Será que vai aí, né? Daí eu gosto de furo. Vai ter que ser um negócio de furo, doctor. É, depende, cara. Muito furo, às vezes, é demais. Ah, bugou. Pô, eu tava me fuder. Caraca, é muito sujo esse cara de hora. Ah, não, porque você é o exemplo de honestidade, né? Não precisei, pô. Eu não disse isso. Imaculado, né? Imaculado. Imacumbado? Cadê o careca e o doctor? Na frente, aí. Porque o careca já testou, então não conta. E o doctor... Não, como eu testei, acabei de pegar a corrida. Ah, tá, sei dessa. Não, tá assim, a gente tá decidindo a corrida. E o Cavaco falou, não, eu vou chamar uma aqui. O Cavaco chamou, alguém acredita que ele não fez isso aqui? Pelo amor de Deus. Eu não fiz, cara. Você fez lá do encaracolados, então. Encaracolados? É. Mas não era o acompanhados? Não, encaracolados. Os arrombados é o nome agora. O encaracolados eu vou fazer com o Caio. Mas eu cortei o cabelo. Então, aí corta o cabelo e dá pro cavaco. Só assim pra ele ficar encaracolado, né? Eu pego os cabelos do meu saco, que é encaracolado. Ah, pode ser. Caraca, haja cabelo. O saco é de que tamanho? Olha, cabe dois ovos de Páscoa. Porra! Tá sendo aquele de presente da Cacau Show, que é o menino. Ai, caralho, velho. Como é que pode falar tanta merda em um espaço de tempo tão pequeno, né, velho? Todo mundo gosta. Tem quatro minutos no vídeo e a gente conseguiu falar altas merdas. Foi de Irineu, aqui é putaria, pelo do saco. Foi tudo. Porque alguém tá assistindo os vídeos por causa de corrida. Eles querem que a corrida se foda. É uma coisa da maneira. Eles querem um monte de merda que vocês falam. Seis falam é ótimo. Tem seis aí. Seis? Pior que são seis. Pô, o Dinato tá aí ainda? Dinato desistiu da vida, né? Desistiu da vida? Ele tá parado, ele me mata. É, ninguém manda escolher a porta do carro que não dá pra fazer. O Dinato pega o carro errado e, né, encaixando ruim ainda. Mas o que que acontecerá que enroscou lá no Furiquinha as malas? Sei lá, ele pega aquele panto que tem a porra das malas em cima, que não passa em nada aquela merda. Já aprendeu, parece que não aprendeu isso, mano. Ah, cara, puta merda. Essas curvas é muito traiçoeira, velho. Isso aqui é ruim, Cavaco. Tem essa também. Sim. Une a ruindade com a curva fudida. Dá um giro aqui, né, pra ficar bonito. Virou as flim. Nossa, que legal. Nossa, que legal. Toda hora acho que tem alguém comigo. Não dá, mano. Não dá pra... Depois eu que só... É o Daz, mano. É com animemes. Não, que nem o Zero, mano. Eu mandei um WhatsApp pro Daz, falou assim, Zero, porra live de Vod. Aí ele mandou uma foto do Dava com a Débora e falou assim, eu gostei, hein. Porra. Merda, velho. O Nitro me jogou pra foda. Eu também. Eu também. Eu também. Olha o tio Oco aqui na minha frente. Eita, Brilho. Prazado aqui, hein. Irineu. Irineu. Se fudendo, Laca. Eu sei o que é, Irineu. Sim. Ih, rapaz. Não, mas vocês estão muito longe, olha lá. Ah, é? Eu fico imaginando se o cara pensou isso durante a vida, tá ligado? Tipo, um dia que tiveram a reportagem, perguntaram o meu nome, eu vou mandar Irineu, você não sabe nem eu. Eu não sei, viu? O cara de feró aqui. O cara inteiro pra esse momento. Glorioso. Botequeiro, cara. O cara fica zoando lá um outro, ele mandou na reportagem. Pode crer, mano. Não decepcionou. Não decepcionou. O meio e vai. Virou um herói nacional. Herói nacional. 7 de setembro será lembrado do Irineu. O dia de Irineu, moleque. Que que é? O Eric veio com o carro muito fodido, mano. É, ele tá aí, a gente dando volta nele aí, a torta é direito. Que carro que você tá, ué? Chevette. Mas é uma Brasília. Parece Chevette, velho. Parece Chevette velho. Tanto carro super pra tunar, ele vai tunar essa merda. Não tinha, só tinha um Adler. Ah, quase mandei uma mitagem. Ah, então, cara. Se fode aí, por favor. Não vai dar, mas... E não vai dar, cara. Como você falar? Idiota, mano. Aí, vamos lá, aqui, ó. Essa corrida, o Doctor não tem zebra, entendeu? Então... É, não tem zebra. É, não tem zebra. É, então. É a prova que o Doctor ainda é aquele. 40 segundos. Aí, obrigado. O Doctor não é aquele, ó. Não, não é daquele não. Ainda é aquele. O Doctor não tá pegando. O Doctor não tá pegando. O Doctor tá aqui. Eu tô aqui, bicho. Eu tô aqui. Peraí, me espere. Eu tô aqui, bicho. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar, hein. Eu vou te pegar, hein. Eu vou te pegar, hein. Olha só. Olha só. Ai, ai, ai. Ai. Ah, cara. Olha aqui, Dinato. Eu rodei. Final emocionante. Esse final foi tenso. Esse final aí, hein. Olha, fantasma. Não. Olha lá. O Doctor já tá tanto tempo sem ver ninguém que ele joga o fantasma. Olha o Caio, velho. Eu tô tomando um cu, Dinato. A Dinato fica aqui nessa merda. O Dinato tá parado. Aí atrapalhou o Caio. Olha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí